O meu nome é Ricardo Asilio e eu sou da área das bibliotecas da Ciência da Informação e a minha ligação à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas foi sobretudo por vir o trabalho. Eu trabalhei como bibliotecário no Centro da Documentação e Investigação, aquele edifício lá adiante. E foi também aí que eu fiquei também sensibilizado para o arquivo .pt, que lá está no cartaz, visitem, que é um recurso, e por perceberam que é pouco utilizado pelos investigadores. Então, o meu projeto vai nesse sentido e o meu projeto foi esta proposta de criar uma exposição virtual para, portanto, limitada a esta instituição, a FCSH, para mostrar, para dar uma representação de como é que foi a presença da Faculdade na web ao longo dos anos, como é que ela se projetou. O meu projeto consiste materialmente em fazer um site, este é um template da UICS, em que eu vou apresentar os resultados do meu trabalho e da minha investigação, da forma como eu vou usar o arquivo .pt. Portanto, atingir dois objetivos. Um é levar as pessoas, a comunidade académica, a ter curiosidade de visitar o site, porque se é sobre a FCSH, eu vou lá ver de que é que se trata. E outro é convidar, a partir do site, os investigadores a saltarem para algo que eles conhecem, para alguma imagem que teve a ver com a história, com o trabalho deles na FCSH. O investigador do XAM, há de ter curiosidade a ver como é que era o XAM, o do IEF, etc. E esta é a ideia. Clicam ali e vão parar ao arquivo .pt. É uma estratégia de proximidade, em que se procura a partir de um momento emotivo para captar a atenção das pessoas. Nós não imaginamos, mas muita gente nem conhece o arquivo .pt e, portanto, é necessário criar estas pontas. Falávamos há pouco, se podemos criar bases, dados estruturados. Não é o objetivo do arquivo .pt, mas eu, neste projeto, achei que seria interessante para mostrar algum trabalho feito, mostrar que se pode produzir, a partir do arquivo .pt, dados estruturados e permitir leituras rápidas. E eu criei este template, ainda vamos ver como é que isto vai ser, mas vai ser uma base SQL em que se cruza alguns dados e eu vou fazer, nesta página, uma caracterização, podemos dizer assim, da presença web da FCSH, ao longo dos anos. Que áreas temáticas é que estão prevalentemente na publicação dos conteúdos, quem publica, etc. Ou eu também, uma ou outra página, vai ser dedicada a criar pequenas coleções, pequenas coleções, que permitem fazer alguns percursos pelo critério temático. O que é que nós temos feito, por exemplo, em relação a... Aqui tem congresso, discursos, mas podia ser outro tema com o qual a FCSH se identifique. Significa que, a partir do arquivo .pt, é possível produzir outros produtos locais, limitados a uma instituição, e limitar âmbitos temáticos, criar coleções. E esperemos ter a oportunidade, se conseguirmos demonstrar a utilidade do site e da ideia, esperemos ter alguma visibilidade. E esta visibilidade integrada sempre na faculdade é fundamental. Porque, se não for integrada na instituição, passa a ser alguma coisa que o investigador fez e não dá qualquer contributo à faculdade. Se for integrada na página, julgo que pode ser um projeto muito útil para a FCSH, mas fácil de implementar em instituições similantes, noutras faculdades, noutros lugares. E a minha perspectiva, porquê, esta já é uma segunda parte da minha apresentação, porquê um arquivo .pt? Eu julgo que, em primeiro lugar, tem que haver um certo fascínio por preservar, por guardar, porque achamos que vale a pena. Isto é uma foto, fui eu que tirei, eu ia no autocarro, e achei que aquele contraste do sol nas nuvens, aquela mente tinha que ser guardada e fotografada. Portanto, um fascínio, em primeiro lugar, para uma mentalidade de preservação. Mas a vida não vive de fascínios, vive sobretudo de trabalho, como nós sabemos. E, portanto, a preservação não vai com fascínios, vai com 10 anos de trabalho, com outras estruturas a serem criadas. E, portanto, eu julgo que é isto que é preciso incutir na interação, que há de ser feita também no âmbito do projeto. Vou tentar ter alguma interação com a FCSH. É tentar chamar a atenção para a importância de preservar. A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas foi criada em 1977, quatro anos depois da criação da Universidade Nova. E queria ser diferente em relação à clássica, por exemplo. Queria ser inovadora, ter um ensino de qualidade, e queria também ter uma forte ligação à sociedade. Uma forte ligação à sociedade. E hoje vemos, de facto, projetos, por exemplo, o projeto Mais Lisboa, vê-se projetos que procuram dar a imagem da nova, da FCSH, como uma universidade presente na cidade. Isso é interessante. E hoje em dia, a marca FCSH, ou a marca nova, é uma marca, naquela lógica das marcas, está no ranking, acho que é nas 50 melhores na área das Ciências Humanas. E isto tem que ser assumido, e tem que haver grande responsabilidade nisto. 16 centros de investigação, pelo menos, e ainda mais alguns, vários departamentos, que é feito da produção científica. Onde é que ela vai parar? Quem a vai manter? Alguém organiza um congresso, publica umas atas, as atas estão citadas, estão referenciadas em vários projetos, daqui a uns anos desaparece para onde foi. Daí a responsabilidade que há na faculdade em usar todas as ferramentas. Tem as melhores bases de dados, tem bases referenciais, tem artigos científicos, e será que tem o arquivo .pt na lista de ferramentas que pode e deve usar para segurar a sua marca, o seu nome? A faculdade tem que ter um arquivo web para servir a investigação. Tudo o que se passa na sociedade reflete-se, em grande parte, na web, e, portanto, para uma área como as Ciências Sociais Humanas e outras, mais tarde ou mais cedo, vai ser necessário ir ao web para fazer o que foi possível. E, nesta visão de criar um projeto web, de criar um arquivo web específico para a faculdade, há vários modelos, eu aprecio muito este, mas coloquei sobre ele uma lente, dizendo que, se calhar, não é o adequado, isto é um serviço, em que, no interior, tem o quê? Tem um arquivo web da faculdade, ou seja, a FCH tem as coisas que acha que lhe interessam, antes que a FCH produziu, e, se calhar, uma recolha de coisas que há por aí e que lhe interessam, e que interessam principalmente a sua área. Isto, já que estamos, já estaríamos aqui num estado muito avançado, mas esta é a visão, é para isso que o meu projeto quero sensibilizar, que esperemos que, no futuro, toda a faculdade, desde as suas políticas, a maneira como vê a aquisição de recursos, a maneira como organiza as suas tarefas, o seu pessoal, leve a integrar o arquivo web na política de gestão das suas populações. Muito obrigado. O primeiro passo foi concorrer ao projeto. O segundo passo foi garantir que, em todo o caso, ele se realizaria desde que a faculdade me apoiasse. Eu tive o apoio da divisão de bibliotecas e documentação, que também transmiti ao senhor diretor, e eu tenho, de facto, o apoio da faculdade, e sem o apoio da faculdade não seria possível, e acho que projetos deste género não vale a pena, sem o apoio da minha. Boa tarde. Eu queria começar por dizer que estou bastante entusiasmado de estar aqui, porque, como se vê pelo título do meu projeto, o meu projeto tem a ver com a área da formação das pessoas que estão aqui presentes, em princípio, com a área das Ciências da Comunicação. Embora seja investigador do Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa, a minha formação é, a minha formação inicial é na área das Ciências da Comunicação. Frequentei vários cursos, cursos livres, escolas de verão aqui na FCH, fui aluno de muitos professores aqui da casa, então estou bastante entusiasmado e espero não demorar demasiado, dado o meu entusiasmo de falar sobre o assunto, perante pessoas que eventualmente estarão interessadas, pelo menos tematicamente, neste assunto. Como se pode ver, o título do meu projeto proposto ao arquivo.pt é Mutações Tecnológicas das Interfaces do Médio Online, o caso dos sites da Imprensa Escrita Generalista Portuguesa. Este projeto vem na linha que o Daniel falou, acontece no âmbito, num caso específico, das chamadas Humanidades Digitais, que é um conceito que surge, o conceito de Humanidades Digitais surge para resolver um problema, que é o problema da mudança de condições, sobretudo de tipo técnico, da produção e difusão de conhecimento. A solução das Humanidades Digitais é, no fundo, utilizar os novos meios tecnológicos para resolver problemas antigos e problemas novos que surgem com o próprio desenvolvimento tecnológico. O meu problema, neste caso, é as mutações tecnológicas das interfaces do Médio Online. A questão geral que eu coloco tem a ver com a relação entre a comunicação pública e o desenvolvimento tecnológico digital, focado no caso do jornalismo digital, ou webjornalismo, como quiserem chamar, em Portugal. Especificamente, tenho dois objetivos. O primeiro é de caracterizar as mutações das interfaces, ou seja, descrever, inicialmente a ideia é descrever, a estrutura dos sites em cada momento, conforme as versões que estejam disponíveis no arquivo.pt, e comparar umas com as outras. O segundo objetivo é sugerir pistas e tendências dessa mutação, dessa mudança, ou seja, compreender essa mudança de maneira estruturada, tendo em conta estudos prévios que já existem sobre o jornalismo digital, que não existem, utilizando o arquivo.pt. É essa a diferença. O que é que podemos conhecer pelo estudo das interfaces? Interface, bem, é um conceito que não dá para elaborar muito sobre o assunto, mas a ideia tem a ver com a interação entre, ou seja, a apresentação dos websites, enquanto meio ideal de interação entre o sistema humano, utilizador, e o sistema máquina-computador. A ideia de que, quando olhamos para estas interfaces, podemos compreender algumas mudanças, implica, como eu disse, uma caracterização inicial de cada momento, e a comparação entre estas caracterizações. Temos aqui duas versões, é assim que se chama no arquivo.pt, as versões dos websites. Um express em 2008 e um express em 2012. Portanto, 4 anos de diferença. E são mesmo, sensivelmente, 4 anos, é mais ou menos o mesmo dia, até as horas são parecidas. O que é que podemos ver? Podemos ver muita coisa. Mudanças gerais de layout, mudanças de login, mudanças dos URL, mudanças da forma como são apresentadas as notícias, os textos que aparecem, não os conteúdos, eu não estou a falar de conteúdos, a minha investigação não tem a ver com conteúdos, tem a ver com forma, com estrutura. A ideia é, como é que são apresentados os textos jornalísticos, como é que são apresentadas as imagens, como é que são apresentados os vídeos, como é que são colocados os espaços publicitários. Tudo isto pode ser pesquisado, com recurso a estes dados disponibilizados no arquivo.pt. E estas mudanças não são meramente descritivas, apoiadas noutros estudos prévios. Eu tenho experiência, fiz uma investigação há pouco tempo, numa investigação sobre jornalismo digital em Portugal, a publicação será em breve, num volume patrocinado pela ERP. Eu fiz uma investigação especificamente sobre o Expresso, e tinha uma série de dados que não conseguia compreender a 100%. Eu percebia que havia sinergias entre o Expresso, enquanto jornal e marca, em certo sentido, e outras empresas, inclusivamente empresas fora da empresa de que faz parte do Expresso, que é a empresa, e havia uma série de sinergias, inclusivamente, por vezes, a empresa incluía empresas, procurava comprar empresas, para procurar melhorar a sua forma de apresentação dos sites. Um exemplo é o AEU. Um portal que veio a cair mais tarde, ou que a empresa veio a deixar cair, por motivos intrínsecos ao desenvolvimento das suas plataformas. Com o apoio destes dados do arquivo.pt, podemos compreender estas sinergias, de que maneira que estas ligações entre empresas, o jornalismo e empresas privadas, se dá de facto, e se manifesta em termos estruturais. O arquivo.pt é bastante relevante neste sentido, porque me dá, enquanto investigador, acesso direto e interativo ao material em arquivo. Ou seja, eu posso abrir o computador, ir a uma página qualquer dos preços, por exemplo, e, de facto, tendo em conta as condições de preservação dessa página, claro, que exige essa meta-reflexão, que será feita, porque, aliás, aparecerão certamente alguns problemas, nesse sentido, a ideia é que eu posso navegar nesses sites, num site dos preços, por exemplo, eu posso entrar nos links, eu posso ver os vídeos, eu posso fazer tudo isso. Além disso, dá-me autonomia em relação aos limites da memória institucional, em termos de acumulação e acesso, ou seja, quando nós procuramos fazer um trabalho que tem alguma preocupação histórica, e tentamos aceder aos arquivos das instituições, há sempre uma fragmentação, e daí que eu falo de memória institucional e não de história, porque nem tudo foi guardado, porque muitas vezes não era dado prioridade a guardar-se certas coisas, não se valorizava, valorizava-se o momento, aquilo que estava a acontecer no momento, mas não se percebia que era importante guardá-lo. E depois, em termos de acesso, porque o acesso aos arquivos institucionais exige uma quantidade de movimentação burocrática muito complexa, por vezes há limitações, há logo limitações em termos temporais, porque precisamos da resposta das instituições, há limitações de espaço, porque temos de usar os espaços das instituições, etc. Isto não acontece com a pesquisa no arquivo.pt. Principais benefícios, em termos científicos, conhecimento novo, no vale crítico, no sentido em que nunca foi feita uma investigação utilizando o arquivo.pt para pensar no jornalismo digital em Portugal, portanto é novo, o que aparecer é novo, é renovado e crítico porque, à luz deste novo conhecimento, é possível rever aquilo que já tem sido feito, as pesquisas que já têm sido feitas sobre os média em Portugal. Além disto, o crítico é importante, porque há aqui uma questão também, digamos, societal mais geral, e importante para as ciências sociais e humanas, que é esta interação que é possível averiguar entre empresas de comunicação que têm preocupações de tipo político e que procuram garantir a independência das suas publicações e a participação de empresas privadas é muito importante. E esta pesquisa pode contribuir para, digamos, alargar, e aqui já entro na questão de sociais, a avaliação da economia política dos médias portugueses. Além disto, por motivos patrimoniais que me parecem bastante óbvios, não é? Que têm a ver com preservar uma memória ligada à web, do jornalismo especificamente, enquanto património nacional, e dos próprios TIC. Em termos muito concretos, um objeto de investigação consiste nestas versões que são as que estão disponíveis no arquivo.pt, entre 1996 e 2015, 3.166 versões do Correio da Manhã, do Diário de Notícias, do Público e do Expresso. Porquê estes jornais? Por critérios de antiguidade e constância das atualizações. Antiguidade porque, quer dizer, era preciso serem suficientemente antigos para valer a pena, para serem diferentes daquilo que são agora, não é? E era preciso haver uma constância de atualizações porque, quer dizer, um site que se manteve sempre homogéneo não teria muito interesse de ser avaliado do ponto de vista da sua dinâmica, precisamente, não é? Em termos metodológicos, existe uma fase 0 que já está a ser realizada que diz respeito a uma aproximação aos arquivos, aos arquivos, neste caso, institucionais, para verificar o que é que eles têm e o que é que eles não têm, não é? Até para perceber a relevância do arquivo .pt se é assim tão grande ou não. Depois, um estado da arte que tem que ver com a investigação que foi feita sobre o jornalismo digital em Portugal, o que é que se pensa sobre o assunto neste momento. Depois, há uma primeira fase, o levantamento das capas, ou seja, cada uma dessas versões corresponde mais ou menos a uma edição diária e a ideia, eu chamei-lhe aqui capas, a ideia é levantar essas capas no sentido de recolher essa informação, depois caracterizá-las, datá-las, periodizar todas as mudanças estruturais dessas capas, ou seja, trata-se de caracterizar capa a capa e depois comparar umas com as outras de cada um dos jornais e depois uma visão de conjunto, ou seja, comparar uns jornais com os outros para ver se existe eventualmente alguma interação, se existe alguma situação social, por exemplo, que levou a alguma mudança específica e uma discussão de resultados que procura enquadrar ou desenquadrar, se for o caso, os resultados que se atingiram na visão de conjunto com investigações que já têm sido feitas no âmbito dos media online em Portugal. E essencialmente, para já, é isto. Obrigado. Há espaço aqui para uma questão ao Diogo. Para o Diogo Cunha. Não é, é um jogo comentário, às vezes nós temos ideias e depois há sempre alguém que está a fazer. Muito bom. Cá está. Bem. Boa tarde, antes de mais, eu sou formado em Antropologia, primeiro, no ISCTE, e depois aqui na FCSH. Trabalho em História aqui na FCSH, sou investigador do Instituto de História Contemporânea. Acho que era por isso que o Daniel me demitiu de colega e me passou para vosso colega só. O meu trabalho aplicado ao Arquivo PT, na verdade, relaciona-se pouco com as coisas que eu faço como historiador, ou seja, estudo outro período, mas relaciona-se também com o trabalho de historiador e articula com a questão da Antropologia. Straighteads foi uma cultura que eu vou detalhar mais à frente porque antes quero entrar para outras questões, que existiu no meio punk português, ou seja, no movimento punk português, explodiu mais ou menos em meados dos anos 90 em Portugal e muito sucintamente era uma cultura que se opunha mais ou menos ao estilo de vida nihilista do punk, portanto, era contra o álcool, anti-tabagista, muitos deles eram vegetalianos ou punham-se às drogas, etc. E o resto da coincidência temporal do período de explosão desta contracultura em Portugal coincidir com o período de arquivamento basicamente do arquivo.pt e não é só uma coincidência como tentarei dizer mais à frente. A ideia do subúrbio surge no projeto por straight edge remeter para um outro tema que me interessa de pesquisa que sim, mais histórico e ao mesmo tempo antropológico que remete para as formas de socialidade que acontecem em espaços que não são propriamente os rurais ou os urbanos são, digamos, um híbrido que o subúrbio remete mais ou menos para isso e que na verdade é onde reside a maior parte da população portuguesa e isto é um fenómeno de facto que ocorreu principalmente no subúrbio. O Daniel estava a dizer que isto devia ser obrigatório ter e incluir o arquivo .pt por exemplo dos currículos de um curso de médio e eu sem especificar a questão do arquivo porque é uma fonte complementar não é necessariamente a base ou a única fonte para um trabalho de um historiador de um antropólogo ou de qualquer outro cientista social acho que ele devia de facto este tipo de ferramentas deviam de facto ser incluídas nos cursos de ciências sociais isto é um cartoon do Gary Larson e por exemplo os antropólogos há uma semelhança mais ou menos entre os antropólogos e os historiadores os historiadores supostamente estudam o outro no tempo e os antropólogos estudam o outro no espaço são contemporâneos mas há esta ideia para os antropólogos porque as pessoas usam penas na cabeça e não podem ter um telemóvel ou porque andam de tanga e não podem aceder à internet e ao mesmo tempo para os historiadores quer dizer a internet é uma coisa que já é usada há 20 anos atrás e já é possível começar a fazer a história sobre isso e o Gary Larson que é um tipo que gosta muito caricatural algumas ideias da antropologia fez este cartoon em que estão os antropólogos a chegar à ilha e estão os nativos a fugir a preservar a sua autenticidade a levar a aparelhagem a tecnologia etc se calhar se o cartoon tivesse sido feito ontem estavam a levar um laptop ou uma ocasião do género isto para passar depois ao objeto de estudo isto levanta-nos o uso do arquivo etc coloca-nos algumas questões e abre-nos algumas possibilidades enquanto cientistas sociais e na verdade este meu trabalho apesar de se focar num case study remete muito para problemas epistemológicos e metodológicos da investigação problemas estes dois senhores por exemplo para dar um exemplo o Trump não vale a pena detalhar muito toda a gente sabe que usa muito o Twitter etc não é parte da sua intervenção pública da sua campanha da visibilidade que adquiriu das suas intervenções até contemporâneas são tweets coisas simples o Cavaco Silva por exemplo foi uma pessoa que usou bastante a internet como forma de intervenção pública mensagens por exemplo para um historiador eu estudo culturas políticas no início do século XX nós assistíamos a partir de arquivos institucionais ou da própria imprensa de repente temos um presidente da república que usava o seu site institucional o Facebook etc para pôr mensagens de caráter político ou até mensagens a de jarbona natal etc que acabam sempre por ter algum conteúdo político online e a questão que se ocorre é onde é que isto vai parar daqui a 10, 20, 30 anos alguém quer ir estudar estas presidências estes fenómenos e onde é que está esta informação como é que nós vamos perceber o que é que foi a presidência do Cavaco Silva efetivamente quando uma boa parte da sua intervenção pública passava pelo online e nós nunca pensamos como é que se arquiva as coisas para parar online agora isto é mais ou menos reduzido vocês que são de média sabem que os discursos que as pessoas das classes políticas as figuras institucionais produzem acabam por aparecer de alguma forma nos média se não acedemos diretamente podemos aceder pesquisando por exemplo um jornal agora eu estudei essencialmente e estudo cultura popular ou seja são aquelas pessoas que por exemplo na história geralmente não estão nos arquivos são anónimos são o cidadão comum são aquela coisa que geralmente nos arquivos aparece não como Cavaco Silva nem como Donald Trump aparece como povo multidão populaça quando se quer ser mais pejorativo e este tipo de coisas e isto é um problema de facto para há 100 anos atrás era muito mais difícil aceder a estes conteúdos produzidos pelas classes populares digamos assim mas a internet abriu uma possibilidade para mim e foi por isso que na verdade eu acabei de dar este salto do início do século para agora no arquivo PT tentar fazer um estudo de uma cultura dos anos 90 que existiu na área metropolitana de Lisboa e em Portugal e abriu porque como dizia o Daniel também hoje em dia antigamente as pessoas enfim isto não é totalmente preto e branco mas as pessoas passaram a produzir blogs passaram a colocar os seus conteúdos online e a depender menos de intermediários como se sabe nos mídias fala-se do problema por exemplo das redes sociais etc acabou por perturbar de alguma forma o papel dos mídias de disseminação da comunicação de criação de uma opinião porque de repente somos bombardeados com montes de fontes de informação e as próprias pessoas muitas vezes são as produtoras dos conteúdos aos quais acedemos para mim isto é na verdade uma vantagem de trabalho apesar de ser um pouco caótica mas eu de repente estudando as culturas populares tenho acesso a muitos dos conteúdos que elas produziram e aqui chegamos aos straight edges e ao cultura punk ou hardcore ou outras culturas por exemplo podia-se falar da Eurovisão agora o fenómeno do Salvador é um fenómeno em grande medida da internet que se produz nas caixas documentárias ou do Youtube ou em sites em blogs e lá está um dia quer-se estudar esta coisa espetacular ainda por cima se o Salvador ganhar e como é que nós vamos estudar e no caso do straight edge como eu dizia não foi simplesmente uma coincidência coincidisse que o movimento tivesse explodido no período em que por exemplo o arquivo .pt iniciou o arquivamento das páginas e não foi coincidência porque deveu-se muito à internet o straight edge foi uma cultura que nasceu no início dos anos 80 nos Estados Unidos não havia propriamente internet funcionava através de redes informais nunca teve visibilidade mediática nunca apareceu nos jornais propriamente e no entanto conseguiu criar uma rede que se estendia por exemplo aos Estados Unidos e em Portugal ao território nacional agora o que foi engraçado foi o straight edge chega a Portugal nestes meados dos anos 90 e haviam por exemplo 30 pessoas que diziam que seguiam a cultura straight edge em Sintra outras 20 em Louros e nenhumas delas sabiam de existência uma das outras ou seja isto não era um movimento era um grupo de amigos que tinham uma afinidade com o estilo de vida o que a internet possibilitou foi portanto colocar todas estas pessoas em contato e eu entrevistei algumas destas pessoas na altura e elas dizem de repente nós descobrimos que há outras pessoas no subúrbio ali ao lado que faziam exatamente aquilo que nós fazíamos e que pensavam exatamente as coisas que nós estávamos a pensar e nós não enfim não tínhamos conhecimento portanto isto é de facto um case study que só é mesmo possível por causa do arquivo .pt eu tive contato mais ou menos com a cultura na altura e entretanto nos últimos 10-15 anos eu questionava como é que um dia alguém vai querer estudar este fenómeno porque teve um impacto considerável ainda que underground marginal de certa forma invisível mas teve um impacto que ainda hoje perdura em alguns setores da sociedade portuguesa e como é que alguém um dia vai querer estudar esta cultura de onde saíram por exemplo questões que hoje em dia têm representação parlamentar através do PAN por exemplo os direitos dos animais a questão dos direitos dos animais surge em grande medida por causa dos treitores que ao menos as primeiras manifestações eram enfim compostas de muitas pessoas que inham desta cultura isto foi um dos sites como disse o arquivo .pt arquivou foi o que possibilitou aceder a estas páginas de outra forma teriam desaparecido isto era a página digamos principal foi só para vos trazer um exemplo de uma página do Vivimento e isto é isto muito obrigado obrigado Obrigada.